Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje são as orientações técnicas sobre os gastos no pagamento dos profissionais das equipes de referência do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. A gestão do trabalho é coordenada no âmbito federal pela Secretaria Nacional de Assistência Social e este documento, com orientações técnicas, tem como objetivo apoiar os gestores e conselheiros da política pública de assistência social no processo de profissionalização e valorização dos trabalhadores do SUAS. E para falar sobre esse assunto, convidamos José Cruz, diretor de gestão do SUAS, e Alain Camelo, assessor da diretoria executiva do Fundo Nacional de Assistência Social. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Nós é que agradecemos, é um prazer estar aqui com você. Agradecemos a sua oportunidade de debater esse tema tão importante para a política de assistência social. E você que nos assiste pode participar enviando suas perguntas. Nosso e-mail é o tele.mds.gov.br. Os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198. Tem também o Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. Lembrando que as perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, sua contribuição é muito importante. Bom, José, Alain, antes de tudo, qual que é a relevância de falar sobre esse assunto nesta teleconferência? Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos os gestores, trabalhadores, conselheiros que nos acompanham nesta teleconferência, dizer que esse tema para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é um tema muito caro. A assistência social, Aline, ela é historicamente a sua própria história, né, ancorada em ações pontuais, fragmentadas, desarticuladas, ações clientelistas, ações que, ancoradas no... não numa perspectiva teórica, técnica, metodológica, mas uma área que, ao longo dos anos, se configurou, né, como uma prática que se confundia com ações sociais, né, ações sociais organizadas pela sociedade em geral, pela igreja, enfim. E só em 88, com a nossa Constituição Federal, é que a assistência social, ela ganha um status de política pública, né, de dever do Estado, de ofertar, de estruturar e de organizar essa área. E a partir disso, né, da Constituição para cá, em dez anos últimos, nesses últimos dez anos, o governo vem, o governo brasileiro vem instituindo o Sistema Único da Assistência Social no nosso país, né, esse sistema, ele vira a página, né, dessa lógica de organizar e de ofertar a assistência social no Brasil. Então, vejam que, né, tardiamente, né, desses últimos dez anos, nós estamos hoje, né, agora em dia 15 de julho, comemorando os dez anos de implantação do SUS no Brasil. Então, essa é uma conquista civilizatória, né, civilizatória para o povo brasileiro. E esse tema, pra gente, ele é muito caro, porque é uma área onde o direito, ele é operado, ele é entrega à população por profissionais. Então, é uma área que conta com o seu principal recurso, os profissionais da área. Por isso, ele é um tema muito caro para o Ministério, para o governo brasileiro, um esforço conjunto compartilhado da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para que nós possamos romper com a desprofissionalização, com a desprecarização, né, com a precarização que ainda há muito forte na área da assistência social. Como o José Cruz falou, esse é um ponto importante, tem a quebra de paradigma de 88, né, que transforma uma política de assistência social, uma política pública, que desde a Constituição já tem o norte de ser uma política perene, é uma política que não fica disposta ao como do governador, do governante, ao prestar ou não prestar à população, ou seja, é um dever do cidadão receber aquilo, receber o apoio do Estado, a acolhida, nos momentos mais difíceis, que geralmente a assistência social trabalha com os momentos mais difíceis, e daí a importância do trabalhador, e daí a importância dessa orientação, porque, como o José falou, hoje em dia no Brasil, infelizmente, boa parte dos profissionais são precarizados, com vínculos precários, não são concursados. Então, com essa orientação e com a autorização ao pagamento de servidores públicos, com recurso federal, isso visa a dar mais robustez a essa política pública, de forma a possibilitar o município, o Estado, realizar o concurso público, contratar essas pessoas, para ter mais condições de ofertar um serviço de qualidade para a população. Um ponto importante é que, quando você trata de uma população vulnerável, o importante é justamente o profissional ter um vínculo com aquela população, seja vulnerabilidade aqui, não entenda só como vulnerabilidade financeira, exige também, a assistência social também trata de outras vulnerabilidades, como, por exemplo, a exploração sexual de menores, trabalho infantil, que é importante que o profissional tenha confiança dessa pessoa que está sendo assistida nos programas sociais e nos serviços. Por isso a importância desse tema, porque a principal tecnologia na área de assistência social ao próprio profissional, ou seja, são os recursos humanos. Então, essa orientação técnica, ela trata de um artigo da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, né, que autoriza os municípios, Estados e DF a utilizar os recursos do governo federal para o pagamento dos profissionais que entregam as equipes de referência dos SUAS. É isso, Alain, mais ou menos, o que seria? O que é importante a gente também trazer um pouco do histórico, igual o José Cruz colocou. Apesar do recurso para assistência social, para os serviços e programas já serem repassados desde 2005, de uma forma mais estruturada, não sob uma ótica fundo a fundo, uma ótica de transferência legal, diferentemente da transferência voluntária, que é o convênio, o contrato de repasse, havia sempre um, de plano de fundo, a impossibilidade, certo, da contratação de, o pagamento do pessoal concursado do município, do Estado, com o recurso da União. Devido a uma lógica equivocada, uma interpretação equivocada da própria Constituição Federal, que lá no seu artigo 167, inciso 10, fala que é vedado o pagamento de servidores públicos efetivos com recursos federais, certo? Só que, mesmo sem essa autorização, se você fosse pegar a letra fria da Constituição e fosse analisar, como se fosse tratar de recurso transferido na modalidade de fundo a fundo, ou seja, sendo uma transferência legal e não voluntária, já era, já por si só, você já abria um precedente de autorização para pagamento desses profissionais concursados. Mas isso era uma polêmica, não só no âmbito do ente municipal ou estadual, mas também do âmbito federal. Para ser pacificada a segurança jurídica aos gestores estaduais e municipais, e também para o gestor no âmbito federal, houve a inserção do artigo 6º E na LOAS, que possibilita da autorização para o pagamento dos profissionais concursados com recurso federal. Importante dizer que teve uma lei, no meio desse caminho, que também possibilitou, que foi a lei do Programa Pro Jovem, que já, desde o... Dessa lei já era possível para os profissionais, integrantes da equipe de referência desse programa, no âmbito da assistência social, mesmo sendo servidores públicos, receberem os seus salários, serem custeados os salários e qualquer outro tipo de verba, inerente à atividade laboral, com os recursos federais. Essa lei vem também com um quê de unificação de procedimentos, de interpretação normativa, também no âmbito da União, devido a um parecer da AGU sobre a própria constitucionalidade dessa lei, com relação a justamente esse foco, transferências voluntárias versus transferências legais, sendo assim, de uma vez por todas, pacificado o entendimento que é possível, sim, você custear os salários dos trabalhadores do SUS, desde que eles integram a equipe de referência do sistema de assistência social de cada serviço e programa, porque não é algo tão solto, assim, como nós repassamos recursos por serviço, que estão organizados por piso. Então, por exemplo, um profissional da equipe de referência do CRAS, certo? Ele deve ser custeado, por exemplo, por recurso que ele recebe para o CRAS. Mas, respeitando essa regra, existe a total disponibilidade para pagamento do pessoal, dentro do percentual que a resolução do conselho permite, que é até 60%. E, Alan, qual que é o significado e a importância dessa autorização para a política de assistência social? Olha, como você, todo mundo sabe que, quem já estudou, ouviu um pouco de economia, sabe que o recurso, seja financeiro, seja natural, é escasso. Como tal, os municípios, eles têm dificuldades, os estados, se financiarem, às vezes, contratações com recurso para servidores, principalmente em razão do teto da lei de responsabilidade fiscal. Com essa autorização, o município ou o estado, eles têm condições de aumentar a receita corrente líquida do estado ou do município, ampliando o limite prudencial da contratação para realizar o concurso público, seja até ponderário ou para provimento efetivo. O importante nessa questão é que, agora, o município, que antes só contava, basicamente, com o cofinanciamento municipal ou o estado, cofinanciamento próprio estadual para a realização de concurso, agora ele ganha um outro aporte, que é o recurso da União para auxiliá-lo a realizar o pagamento desses servidores. Importante também frisar que, nesse aspecto, a lei tem uma... Auxilia o estado também a afirmar o entendimento no seu âmbito para permitir que, no cofinanciamento estadual também, sejam realizadas transferências legais, por meio de fundo a fundo, para pagamento, por exemplo, de servidores públicos efetivos, seletistas ou temporários. Então, assim, isso não visa só também o recurso federal. Essa lei também tem uma importância significativa também para mostrar para o estado e as orientações também que é possível também ele auxiliar os municípios com o aporte de recursos, fortalecendo ainda mais a capacidade protetiva do estado no atendimento às famílias. José, o que a gente pode entender por equipes de referência? Primeiro que essa foi uma conquista grande para a área, sabe, Aline? A área da assistência social, como a gente tem tentado traduzir, ela tem o seu campo específico de atuação. É uma área que pauta, que trata do relacional. Então, nós estamos falando de uma, né, de funções de proteção social que é muito para além da renda, assim, né, como o Alain disse para a gente, né? Então, são famílias que requerem proteção social do estado brasileiro, né? E, portanto, é só a partir desses 10 anos de implantação do SUAS que nós começamos, então, a dar institucionalidade à área da assistência social. Então, hoje nós temos mais de 8 mil CRAs implantados em todo o território nacional, mais de 2 mil centros de referência especializados, são os CREAS, mais de 2.500 hoje implantados nos municípios acima de 20 mil habitantes. Então, é uma conquista importante de termos uma rede de proteção social estruturada no nosso país para apoiar as famílias no seu caráter protetivo, para fazer um atendimento com qualidade, um acompanhamento familiar para apoiar essa família nas situações com as quais essas famílias estão vivenciando. Essa é uma questão importante. Primeiro, nós temos essa rede estruturada, né, nesses 10 anos. E essa conquista, ela, a concepção de referência, ela vem em 2006, um ano depois que a gente implantou o sistema. A gente implantou o SUAS em 2005, né, tivemos uma política nacional em 2004, uma norma operacional básica do SUAS aprovada em 2005 pelo Conselho Nacional. E a partir daí, os municípios, então, iniciam um processo de adesão e de reordenamento das suas ações no âmbito da assistência social brasileira. Então, essa é uma questão importante. A partir disso, em 2006, nós tivemos a norma operacional básica de recursos humanos, então, aprovada, é esta NOB que conceitua na assistência social as equipes de referência. Então, as equipes de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos, compreendendo que a assistência social é uma política pública, de estado, perene, como a lantice, ou seja, os seus serviços são de caráter continuado. A população, ela, para acessar os seus serviços, os equipamentos, eles têm que estar disponíveis, o serviço tem que estar disponível à população brasileira. Então, essa é uma discussão importante, né, ter compreensão do que nós estamos chamando de referência. São aquelas constituídas por servidores efetivos, responsáveis pela organização e pela oferta dos nossos serviços. programas, projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da assistência social. Por isso, essa compreensão é muito importante e que está traduzida nessa orientação técnica. Porque os gestores, com esse aporte, com essa possibilidade hoje legal, está na lei de autorizar ou de utilizar o recurso federal para contratar o seu quadro próprio, ele tem que ter muita compreensão desse significado de referência. porque a lei, no seu artigo 6º E, ela referencia a equipe de referência. Mas quem, a normativa que traduz a equipe de referência é a norma operacional básica de recursos humanos, de 2006. Então, temos que ter essa compreensão, chamar atenção dos gestores, para compreensão do significado deste conceito. Por quê? Se as equipes são constituídas de servidores efetivos para a organização, nós estamos falando que tem uma função que é de gestão importante, que requer profissionais concursados, seja no âmbito da Secretaria Municipal, seja no âmbito das unidades, dos CRAS, dos CRES, dos Serviços de Acolhimento Institucional, requer profissionais para essa função de gestão. E também para a oferta de serviço. O serviço, ele tem caráter continuado. Portanto, seus servidores têm que ser efetivos. Não há como estabelecer uma referência de proteção com as famílias em um serviço onde hoje a família conta com um profissional, amanhã com o outro. Esse vínculo, essa relação entre o profissional e os seus usuários, requer uma continuidade. Não dá para hoje ser eu, amanhã ser um outro profissional que compõe essa equipe. Então, nós temos que ter compreensão do conceito de serviço. Serviço é em caráter continuado. Portanto, servidores têm que ser efetivos, concursados. Programas, projetos, os seus servidores podem ser contratados por processo seletivo simplificado. Então, essa compreensão tem que estar muito clara para que nós possamos estruturar os nossos serviços. Os serviços estão tipificados. E você que nos acompanha, não deixe de enviar perguntas. Elas serão respondidas no último bloco. O nosso e-mail é o tele arroba mds.gov.br. Os telefones da NBR, 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198. E pelo Twitter, arroba mds comunicação, sem cedilha e sem tio. A gente aguarda a sua participação. Bom, José, quais são as normativas que orientam essas equipes? Bom, eu acho que os gestores têm que estar muito atentos a todas as normativas do Sistema Único de Assistência Social. Mas, para esse caso, para esse tema, chama atenção para a Política Nacional de Assistência Social de 2004. É um documento importante que estabelece os eixos estruturantes para a implantação do SUAS no Brasil. Dentre eles, um dos principais eixos é a política de recursos humanos para a área da assistência social. A norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, que avança na concepção e conceito da gestão do trabalho no âmbito do SUAS. A norma operacional básica de recursos humanos, que é um marco para os recursos humanos da área da assistência social. Duas importantes resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social. A resolução número 17 de 2011, uma resolução importante que reconhece, ratifica e reconhece as equipes profissionais de nível superior do Sistema Único de Assistência Social. E a resolução número 9 de 2014, bem recente essa resolução, que trata dos profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência Social. Para termos a compreensão e podermos estruturar as nossas equipes de referência, ancorados aí nessas duas normativas. E claro, na resolução 109 de 2009, que é a resolução que tipifica os serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social. E Alain, o que é o cofinanciamento federal para assistência social? Como é que funciona? Bem, quando nós falamos de cofinanciamento, nós utilizamos a palavra cofinanciar quando nós estamos falando de transferências legais, ou seja, transferências realizadas por meio de transferências entre fundos, na modalidade de fundo a fundo. A gente tem que fazer só um paralelo com relação às transferências voluntárias, como eu estava explicando. As transferências fundo a fundo são totalmente diferentes das transferências voluntárias, como o modelo mais comum nos outros ministérios. A transferência fundo a fundo, ela se destaca porque ela dá condições da União ou do Estado transferir para os fundos municipais ou estaduais recursos de forma simplificada. O mais interessante dessa forma de transferência é como o recurso é pactuado. A forma convenial, geralmente, é uma emenda parlamentar, indicada por determinado município ou entidade, é um projeto específico que o Ministério abre, um chamamento público. No fundo a fundo é diferente, mediante uma situação fática, ou o Estado, o município, encaminham, no âmbito federal, por exemplo, essa demanda para a CIT, ou a própria União identifica essa demanda, encaminha para a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, onde essa demanda é discutida, critérios de financiamento são pactuados, deliberados, encaminhados a posteriori para o Conselho Nacional de Justiça Social, que aprova essa deliberação, criando um novo serviço, um novo tipo de financiamento, ou aumentando e modificando um já existente. No caso dos Estados, essas pactuações são feitas nos âmbitos da CIVS, das Comissões Intergestoras Tripartite, e aprovadas pelo Conselho Estadual de Justiça Social. Após a aprovação, o Ministério de Assistência Social, após a aprovação do Conselho, o Ministério lança uma portaria, um aceite, para que os entes elegíveis possam manifestar sua opção para aceitar aquele financiamento, e a partir daí, inicia-se um processo de implantação daquele serviço, programa, para, posteriori, após a implantação efetiva, receber o repasse regular e automático, de forma mensal. O que é importante a gente destacar é que esse recurso enviado do Fundo Nacional para os fundos estaduais e municipais, não devem ser visto pelo município como um teto para o salário do trabalhador, muito menos um limite. Porque, como nós estamos dentro de uma política pública, que tem um reglamento específico, que no caso é a Lei Orgânica de Assistência Social, lá no nosso artigo 30, coloca que é obrigação das três esferas, da União, dos Estados e do município, qual financiar a política. Então, o recurso da União, ele deve ser agregado ao recurso do município e do Estado para execução e cofinanciamento desses profissionais. Então, às vezes existe um equívoco na hora do município, principalmente, que é o que executa realmente a política de assistência social no Brasil, de forma mais próxima, o Estado, ele, só na especial, que tem um papel de executor, de forma mais clara, mas de tentar colocar uma vinculação do quanto que ele recebe do cofinanciamento federal para quanto que ele vai pagar ao trabalhador. E isso não deve ocorrer. E, José, como é que funciona o processo de contratação? Nós estamos reafirmando, materializando e fortalecendo cada vez mais o pacto federativo, que é constituído no nosso país. Então, nós temos uma gestão que é compartilhada na assistência social. Isso é uma questão importante. A assistência social, ela não é operacionalizada no município apenas com o financiamento federal. O financiamento federal é uma corresponsabilidade da União para a assistência social brasileira. Então, essa é uma questão muito importante que nós devemos reafirmar. A gente tem respondido muitas perguntas no Ministério, que nos chegam a cada dia, principalmente de gestores, de trabalhadores, do fórum, dos próprios trabalhadores, desta, às vezes, de alguma descontinuidade de algumas ofertas, tendem em vista a não responsabilidade, a não corresponsabilidade dos três entes federados. Então, essa é uma discussão que eu acho que é importante a gente reafirmar. O financiamento federal é um cofinanciamento, é a corresponsabilidade da União. Portanto, os governos estaduais, os governos municipais, também têm corresponsabilidade na estruturação, na implantação do sistema único, dos seus serviços, dos seus programas, dos seus projetos. Então, essa é uma coisa muito importante. Tem suas obrigações que têm que ser cumpridas e avaliadas. Em todas as normativas das quais eu citei aqui, todas essas normativas têm corresponsabilidade que é da União, têm corresponsabilidade que é do Estado, têm corresponsabilidade que é do município. Têm corresponsabilidade que é comum dos três entes e têm corresponsabilidade que são específicas de cada ente. A execução, por exemplo, que compete aos municípios e os estados, nos casos do serviço regionalizado. Essa é uma questão importante que a gente tem que ter clareza. O cofinanciamento federal, ele não é o custo do serviço. Ele não é o salário deste profissional. Ele é uma corresponsabilidade, ele é um cofinanciamento para o município. Para fazer essa contratação, primeiro, tem a clareza do que eu disse, das equipes de referência. Primeiro, o gestor tem que ter um diagnóstico, tem que ter um planejamento no âmbito do município, ter um diagnóstico da necessidade da estruturação do serviço, das unidades, dos equipamentos, quais são as equipes necessárias, ancorado naquelas duas resoluções que eu disse, quais são os profissionais e a expertise que são necessárias para estruturar um serviço, para atender determinadas necessidades sociais. O Brasil não é igual, as vulnerabilidades, as situações de risco que vivenciam famílias e indivíduos se diferenciam. Inclusive, dentro do próprio município, não são as mesmas situações de vulnerabilidade e risco que uma família vivencia em um município, em um bairro X ou Y, Z. Então, o gestor tem que ter muita clareza e dar sua responsabilidade para estruturar o seu serviço. Portanto, tem que ter um diagnóstico, tem que ter um planejamento, tem que olhar se a lei municipal está atualizada. É importante que as leis, que os gestores atualizem as leis municipais em consonância com os avanços que nós adquirimos ao longo desses 10 anos com a implantação dos SUAS. Uma coisa é a LOAS atualizada, que isso foi uma conquista nossa. Os gestores participaram muito dessa luta para a gente ter essa conquista, essa alteração na LOAS. Mas as leis municipais e as leis estaduais e a lei do Distrito Federal tem que ser atualizada em consonância com os avanços que nós adquirimos ao longo desses 10 anos. Se não tivermos essa lei atualizada, se não tivermos todo esse planejamento, esse diagnóstico, nós não vamos conseguir fazer a contratação desta equipe de referência. E aí eu chamo a atenção novamente para a concepção de serviço, de programa, de projeto, que está traduzida na nossa lei orgânica da assistência social para a gente fazer essa contratação. E eu acho que é importante, mas uma informação para os gestores, é que nós temos uma resolução importante na CIT, que é a seguinte, a partir do momento que o município inicia, adere ao cofinanciamento federal, ele tem um ano para estruturar o serviço. O que significa isso? Para implantar o CRAS, para fazer o diagnóstico, o planejamento, ele contrata essa equipe, neste período a contratação pode ser para o processo seletivo, simplificado, e ele pode ainda ser prorrogado por mais um, pelo igual período. Então, o município tem até dois anos para ter o serviço estruturado, o CRAS, o CRES, os serviços da alta complexidade estruturado, e a sua equipe concursada. Porque fazer um concurso também não é uma coisa fácil de um dia para o outro. Então, e lembrem-se que o cofinanciamento federal é para apoiar na desprecarização das condições de trabalho que ainda está muito presente na assistência social. O cofinanciamento federal não é para fortalecer essa lógica, é pelo contrário, é para profissionalizar a área da assistência social. Valorizar, né? De valorizar esse profissional, de ter profissionais efetivos, de termos, de fato, equipe de referência, referência de proteção em todo o território brasileiro. E, José, quais são as metas e as prioridades estabelecidas no âmbito nacional para os recursos humanos nessa área da política de assistência social? Obrigado, Aline, pela pergunta, porque essa pergunta é essencial. Nós temos duas resoluções hoje do Conselho Nacional que elas são essenciais. Se nós estamos falando que nós estamos fortalecendo o pacto federativo, nós temos uma gestão que é compartilhada na assistência social, hoje nós temos duas resoluções que materializam esse pacto que a gente chama na assistência social de pacto de aprimoramento da gestão do sistema único da assistência social no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios. A resolução número 18, de 2013, ela trata de metas e prioridades para a gestão municipal. Dentre as várias metas, e chama a atenção dos conselheiros que nos acompanham nessa teleconferência, essa resolução é importante, o Conselho tem que estar muito atento para acompanhar o cumprimento das metas e das prioridades que foram pactuadas no âmbito federal entre municípios, estados e a União. Então, a resolução 18, dentre as várias metas e prioridades que estão ali colocadas, chama a atenção para até de 2014 a 2017, para esse quadriênio da gestão municipal, os gestores têm um compromisso de desprecarizar as condições de trabalho de, no mínimo, 60% dos seus profissionais, das suas equipes. Isso é importante, para que nós tenhamos servidor, de fato, efetivo, concursado nas gestões municipais. E a resolução 32, de 2013, ela trata das metas e prioridades para as gestões estaduais. Uma das metas é para que, nas gestões estaduais, nós tenhamos 100% das equipes concursadas no âmbito dos 26 estados brasileiros, para que esse estado tenha um corpo de profissionais com expertise para apoiar, para apoiar tecnicamente, fazer um monitoramento, avaliação, um acompanhamento da implantação dos SUAS no seu estado, com profissionais com expertise para as funções que o estado tem e requer para o aprimoramento dos SUAS no nosso país. E, Alain, como que os gestores e os conselheiros da Política Pública de Assistência Social, eles têm acesso a esses recursos? Eles precisam preencher algum documento? Como que é o processo? Como falei anteriormente, esses recursos, eles são pactuados, certo? Na CITs ou nas CIBS, eles têm acesso, após a pactuação e aprovação pelos respectivos conselhos, eles têm acesso, no caso da União, no caso de cada estado tem uma forma diferenciada, alguns chamam de termo de aceite, outros de termo de adesão, mas no caso da União, o gestor municipal, ele aceita por meio de um aplicativo eletrônico, certo? As regras daquele recurso, que, como o José falou, ele é cientificado de todas as responsabilidades também ao receber aquele recurso, porque o recurso, ele vai comprar uma finalidade específica que tem com regras específicas para serem vistas, tanto no momento da execução financeira do recurso, quanto no momento da execução física. A execução física tem, se por aquele momento que você está prestando um serviço efetivamente à população, por meio de atendimento, ou oficinas, enfim. Então, a partir desse momento, o gestor, ele faz jus, certo? Ao recebimento desse recurso, e o conselho tem um papel importante, porque, na maior parte dos aceites, ele também tem que dar um referendar, a opção, o aceite do gestor, para executar aquele serviço ou um determinado programa. E, José, quais são os temas que são propostos nas capacitações? Olha, eu acho que o grande desafio, primeiro, é deixar claro que eu acho que é importante a gente consolidar, de fato, as nossas equipes de referência no âmbito do sistema de assistência social. Essa é uma questão importante. Eu acho que o grande esforço do governo brasileiro é de fazermos, né, de estarmos, união, estados e municípios, apoiados para estruturar as nossas equipes. Segundo, que nós estamos com um programa ousado, com um cofinanciamento robusto, com uma meta bem ousada, que é um programa nacional de capacitação dos trabalhadores do sistema único de assistência social. Então, aliado à profissionalização, aliado a todo um processo de concurso público na área da assistência social, que a gente tem observado ali, que a partir de 2011, quando a lei é atualizada e que a gente consegue essa conquista, né, traduzir em lei a autorização do pagamento, a gente tem visto um processo evolutivo, um esforço grande dos gestores municipais para fazer os seus concursos públicos e efetivar as suas equipes. Então, com o comitante a isso, nós estamos também instituindo na assistência social a educação permanente, porque são profissionais que requerem expertise, requerem qualificação profissional contínua, assim como os serviços são continuados, esses profissionais também requerem uma capacitação continuada, ancorada nos princípios da educação permanente, para qualificar cada vez mais as nossas entregas, para que o direito socioassistencial seja entregue à população, que requer desse direito público-constitucional qualidade. Então, essa é a palavra, esse é o mote do momento, da gente qualificar as nossas entregas, qualificar os nossos serviços, para que essa população possa acessar os nossos equipamentos, os nossos crás, os nossos creias, e ter um atendimento digno, com qualidade, sem preconceito, sem discriminação de um público que historicamente já foi bastante culpabilizado pela sua história. Então, nós estamos, todo esse esforço nosso é para que nós possamos ressignificar a assistência social brasileira, ressignificar os seus serviços, ressignificar esse direito que é tão caro e tão importante para a população. Então, o Capacita da Suze, ele está em vigor, nós estamos numa gestão que é compartilhada com os governos estaduais, operacionalizando esse programa, com uma rede de instituição de ensino e de universidade, hoje, que conta com 121 universidades, escolas de governo, institutos federais tecnológicos, para ofertar aos nossos trabalhadores cursos de introdução, cursos de atualização, vamos avançar para especialização, vamos avançar no mestrado profissional na área, mas no Capacita da Suze, até então, nós estamos com cursos de atualização e de introdução para os profissionais que estão ingressando no sistema, para que esses profissionais possam contar com aportes teóricos importantes para qualificar a sua intervenção na assistência social. Então, essa é uma discussão importante que a gente tem desenvolvido com os governos de Estado. Outras estratégias da educação permanente estão sendo estruturadas, como parâmetros para a supervisão técnica na área da assistência social, para a residência técnica na assistência social, observatórios de práticas profissionais, que nós vamos estar estruturando junto com essa rede de instituição de ensino. Então, são várias estratégias da educação permanente que estão sendo coordenadas no Ministério para que nós possamos, cada vez mais, dar qualidade a essa intervenção, a esse atendimento na assistência social. Alain, então, como que os municípios, estados e DF, eles podem utilizar os recursos? Bem, o ideal é que tantos municípios, estados e DF, eles têm que ter em mente que, quando estamos falando de remuneração do servidor concursado, seja ele no efetivo, com o quadro próprio, ou empregado público, que seria o seletista, ou temporário, toda a remuneração dele está apta a ser custeada com o recurso federal, inclusive os eventuais encarragos patronais, que deveriam ocorrer a conta do Estado. Então, ou seja, verbas, por exemplo, o recurso federal pode custear gratificações, desde que esteja instituídas em leis municipais, como o próprio José falou. Complementação salarial, por exemplo, às vezes o recurso federal não tem condições de abarcar todas as despesas com os servidores, mas ele pode complementar parte com o recurso municipal, parte com o recurso federal, às vezes parte com o recurso estadual para pagar de um determinado trabalhador. Pode pagar os auxílios, auxílio creche, vale-transporte, auxílio-refeição, e demais verbas de natureza normal de uma remuneração de qualquer pessoa que trabalhe no serviço público ou fora dele. Para todos aqueles, não só o salário bruto, mas todos aqueles auxílios e remunerações adicionais que compõem o salário do trabalhador podem ser custeados com o recurso federal. Temos que só tomar cuidado que esses auxílios, complementação salarial, enfim, tem que ver a legalidade no âmbito local, ou seja, a norma federal possibilita o pagamento, mas a gratificação ou um cargo em comissão deve ser instituído por lei, deve estar devidamente regulamentado para não ter qualquer problema. Com relação às eventuais vedações, o recurso federal tem como por finalidade princípio, aqui nós estamos generalizando um pouco, mas a prestação de serviço à população. dessa forma, é vedado o pagamento com recurso federal de qualquer tipo de verbas de rescisão trabalhista ou qualquer assemelhado, certo? Ou o pagamento de profissionais que não integram a equipe de referência daquele determinado serviço ou programa. Às vezes, isso é importante nós colocarmos porque o cálculo de 60% é por nível de proteção, certo? A reprogramação é por nível de proteção, mas o pagamento efetivo daquele profissional deve existir a vinculação entre a receita e a despesa. Ou seja, para o psicólogo, eu tenho um psicólogo tanto no CRAS quanto no CRES. Para o psicólogo do CRAS, eu só posso pagar a remuneração dele com recursos advindos do piso básico fixo ou de reprogramação dos outros pisos por nível de proteção. No caso do CRES, esse psicólogo eu só posso pagar com recursos do PAEF, certo? Ou de recursos advindos de outros pisos devido à reprogramação de recursos. Eu não posso, por exemplo, com recursos do CRAS, certo? Que foi repassado para o CRAS, pagar esse psicólogo aqui que está lá, ou o centro social que está lá no CRAS, ou o vício, o VESA. Ou seja, eu devo respeitar... Não pode relocar esse tipo. Não posso. Então, ou seja, eu tenho que manter a finalidade. A grande chave para executar o recurso federal, o recurso fundo a fundo, é você sempre ter em mente a finalidade. Aquele recurso chegou ao município, ao estado, para fazer o quê e aonde. Ou seja, e nós temos o meio, que seria, no caso, o profissional. Ele chegou para prestar um determinado serviço à população, no CRAS, por exemplo, e o meio que é o profissional. Quais são os profissionais que são necessários? Por exemplo, assistência social, psicólogo, ou às vezes um técnico de nível médio, no caso do CRAS, para atividades mais administrativas. Então, essa é a regra básica. Nesse sentido, eu não posso, por exemplo, pegar esse recurso, fazer, por exemplo, um plano de demissão voluntária no município, custear esse plano com esse recurso. Eu não posso, por exemplo, pegar esse recurso e pagar um psicólogo ou um assistente social que está lá, por exemplo, no posto de saúde. Ele tem uma finalidade. A finalidade é a execução de um determinado serviço, um locus específico, para a população. Então, essas são as regras básicas para a execução do recurso. com a despesa de pessoal. E quais são as responsabilidades para o pagamento do pessoal? Como é que é feito justamente esse cálculo dos 60%? Olha, o cálculo dos 60%, quando nós estamos falando de serviços, nós temos que diferenciar aqui, nesse caso, serviços e programas. Certo? Vou colocar essas duas grandes categorias aqui para facilitar o entendimento. No caso dos serviços, eles são divididos em proteção social básica e proteção social especial. O cálculo dos 60% é feito por nível de proteção, por exemplo. Na proteção social básica, o gestor só pode chegar a gastar até 60% da receita total de um determinado exercício. Certo? Da mesma forma, a proteção social especial. Mas por que disso? Por que o cálculo não é por piso ou por serviço? Porque nós temos uma figura diferente no recurso fundo a fundo, que é a reprogramação. E a reprogramação, no caso dos serviços, via de regra, ela é realizada por nível de proteção. A reprogramação é a seguinte, quando você chega no final do exercício, certo? Você tem um determinado saldo que não está comprometido, saldo financeiro nas contas vinculadas, o município ou o Estado, ele pode realizar a reprogramação para o exercício subsequente para a utilização desse recurso. Ele não precisa devolver para a União, certo? Então, ele... Fica guardado aquele dinheiro. Exatamente. Como 60%, a resolução 32 do Conselho Nacional de Associação Social fala que os recursos oriundos do Fundo Nacional de Associação Social poderão ser gastos até o limite de 60%, o que são recursos oriundos? São recursos que eu vou repassar, certo? E os recursos já repassados existentes em conta e as suas devidas aplicações financeiras. Então, isso tudo se soma a nível de proteção para a aplicação do percentual de 60% que é o limite para gasto com o servidor. Isso aqui nada se confunde com o limite presidencial da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. E também é importante ressaltar que com essa apuração, como ela é feita por nível de proteção, às vezes um determinado serviço depende mais de um... tem um custo operacional com relação a RH maior que outros. Nesse sentido, por exemplo, eu tenho um... o piso básico fixo que ele tem uma demanda maior de profissionais, de quantitativo de profissionais e de repente tem um outro determinado serviço que no meu município, certo? Eu tenho uma estrutura que eu não demando tantos profissionais. Então, nesse piso básico fixo, por exemplo, ele pode superar 60% de gasto com referência. Só que quando você vai apurar isso a nível de proteção, isso tem que chegar a 60%. Eu estou querendo dizer que para o município ou o estado não ficar vinculado a 60% do piso ou serviço, mas sim sempre estar preocupado ao limite de 60% a nível de proteção. Como que eu vou apurar isso? Eu vou ter que pegar todas as minhas receitas, certo? Isso eu estou falando, vou fazer a apuração final, mas ele pode fazer apurações parciais durante o exercício. Vou pegar tudo que a União repassou, o saldo existente no último dia do ano anterior, as aplicações financeiras e vou ver quanto eu gastei com o pessoal concursado. E vou apurar se isso deu um percentual superior ou não a 60%. Importante frisar que no blog do Fundo Nacional já tem uma planilha que auxilia no acompanhamento, porque a apuração do fundo é não ao final do exercício, mas tem uma planilha que ele faz um passo a passo no acompanhamento mensal para o gestor justamente... Para facilitar essa prestação de contas. porque até mesmo como você tem o saldo é um componente desse cálculo, o saldo quando você... Às vezes você tem um saldo considerável e você reprogramou e você diminui aquele saldo em conta, diminuindo também essa margem absoluta do numerário daquele determinado percentual. Por isso, eu estou aí também monitorando isso para ele não ser prejudicado ao final do exercício. No caso dos programas, o Fundo Nacional tende a calcular separadamente, porque o programa tem uma regra totalmente diferenciada do serviço. Então, geralmente, a gente calcula o programa, por exemplo, o assessor do trabalho. Nós pegamos esse percentual em cima da receita e do gasto especificamente de cada programa. Programa, programa. É importante também frisar que os municípios, os estados, eles devem acompanhar esse caso de pessoal concursado de forma a possibilitar também o acompanhamento do Conselho de Assistência Social e de outros órgãos também com o próprio MDS, quando solicitado. A gente também tem, como é algo novo em termos de política pública, foi em 2011, nós também estamos tentando enxergar como está esse comportamento de gastos, essa estruturação no próprio município. Outra coisa importante com relação ao pagamento do pessoal concursado, com relação à forma. Eu tenho duas modalidades, por assim dizer, ou duas possibilidades de pagamento. Dentro do fundo municipal de assistência social, dentro do fundo estatual de assistência social, que é o ideal, certo, que ocorra, e dentro de uma outra estrutura. Nós temos essa exceção porque nem todos os fundos ainda estão devidamente aparelhados para realizar esse pagamento da folha, que às vezes tem diversos descontos e controles contáveis que às vezes para um município de pequeno porte é difícil ser realizado, porque ele tem já uma estrutura própria, parte na administração pública para realizar essa operacionalização. Mas no caso, por exemplo, do pagamento, que o pagamento ocorra, por exemplo, dentro do fundo municipal, do fundo estadual, o gestor tem que se preocupar em guardar alguns documentos, por exemplo, a frequência do trabalhador ou a declaração de frequência do chefe imediato desse trabalhador, dentro do possível, guardar documentos necessários que comprovem a atividade daquele trabalhador, os projetos que ele vem trabalhando, as listas, por exemplo, de atendimentos, mas o principal, o documento principal, o documento de frequência que atesta, certo, que o trabalhador esteve lá, que ele trabalhou no horário regulamentar, estar frequente, estar trabalhando também num óculos correto, certo, dentro do CRAS, dentro do CRES, por exemplo, dentro do centro POP, ou qualquer outro equipamento da assistência social. isso basta com a declaração da chefe imediata. Por exemplo, a outra questão que o gestor municipal tem que guardar para eventuais comprovações, por exemplo, como eu posso pagar com recurso federal só a gratificação ou um complemento salarial ou vou pagar parte do salário, eu vou ter que colocar o quanto de recurso federal está indo para pagamento de cada servidor, por exemplo, eu vou ter que ter uma planilha lá separando, o que está sendo suportado com recursos municipais, o que está sendo suportado com recursos estaduais e o que está sendo suportado com recursos federais para que futuramente ou o conselho ou o próprio MDS consiga fazer esse caminho de volta, ou seja, essa trilhazinha para verificar o que foi pago com recurso federal, o que não foi, para ter uma coisa que não é uma pressão de conta, chama de nexo de causalidade, ou seja, eu repassei aquele recurso, aquele recurso foi executado naquela determinada finalidade, facilitando assim, tanto para o gestor como também uma forma de transparência para o próprio conselho. É justamente para consolidar essa gestão de transparência que tanto se fala, né? E José, para a gente encerrar este bloco, a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece uns limites para os gastos públicos com recursos humanos. como é que isso impacta a assistência social, já que tem essa autorização? Bom, primeiro que nós estamos na gestão pública, né? A gestão pública, ela nos imputa as responsabilidades enquanto gestores, né? Seja da assistência social, seja da educação, seja da saúde, né? Das políticas públicas sociais, né? E a assistência social também está, né? Dentro. Então, essa lei é uma lei muito importante, né? Ela estabelece os seus limites. Eu quero chamar a atenção dos gestores de duas frentes que nós estamos juntos, né? Coordenando. A primeira dela é que quando nós estamos falando deste limite no âmbito dos municípios de 54%, no âmbito dos estados de 49%, nós estamos dizendo que todos os profissionais que estão contratados no município, seja por pregão eletrônico, por empresa, por ONG, por, enfim, pelo próprio município, Pela própria prefeitura, todos esses profissionais são contabilizados na lei de responsabilidade fiscal. Nosso primeiro movimento é o momento de profissionalizar essa área. Ou seja, nós estamos falando que nós devemos os gestores municipais, ancorados na sua responsabilidade pública, de estruturar, de organizar o seu concurso público para profissionalizarmos essa área. Nós estamos num processo de desprecarização dos vínculos, das formas de contratação que hoje está colocada no âmbito dos municípios. Então, isso é uma questão importante. Então, nós não estamos falando ainda a partir de cima, estourou o limite, nós estamos falando para dentro do limite, como que nós estamos estruturados com os nossos profissionais nos municípios. Porque, lembrem, todos são contabilizados. Isso é uma questão importante. Segundo movimento, é que nós estamos aprofundando esse estudo, fazendo uma discussão muito maior, muito mais ampliada, que aí requer alteração na lei, requer uma PEC, para que a assistência social não esteja vinculada a esta exigência, por entender que a assistência social era uma política pública, essencial à vida das pessoas, das famílias. Portanto, o caráter continuado é que está ancorado nos nossos equipamentos, nas nossas unidades. Então, essas são duas frentes que estão colocadas para a gente. E eu acho que a primeira é que nós temos que estarmos mais incisivos, mais focados, que é de substituir uma mão uma força de trabalho precária, com baixos salários, sem qualificação, que ainda está presente na assistência social. Então, esse é o nosso esforço e essa autorização, uma lei nos possibilita isso. Então, vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. José, o João Antonino, da Cidade Ocidental, em Goiás, ele pergunta, considerando os limites de 60% para o gasto com o pessoal. Gostaria de saber se há um limite para o pagamento dos profissionais como psicólogos, pedagogo, assistentes sociais. Há um valor máximo para o salário? Bom, primeiro, agradecer o João Antonino aí a pergunta e um grande abraço a toda a equipe aí de vocês. Primeiro, dizer o seguinte, nós temos que compreender de que primeiro que essa é uma conquista importante que a gente já disse dela, traduzida na lei orgânica da assistência social. Segundo, João, é que nós estamos falando de uma corresponsabilidade do governo federal. Nós não devemos vincular o cofinanciamento federal ao pagamento ao salário dos profissionais. Nós estamos falando de um montante de cofinanciamento da área da assistência social, do governo federal, dos estados e dos municípios. Soma disso na conta do município, organizado, estruturado, com base no planejamento, no seu diagnóstico, você vai estruturar sua equipe, contratar sua equipe e fazer um concurso público para esses profissionais. Com o cofinanciamento federal, você pode utilizá-lo para, dentro do limite de 60%, você vai poder utilizar esse recurso para a folha de pagamento. Não devemos vincular ao salário do profissional, do assistente social, do psicólogo, ou do pedagogo, ou do advogado, ou dos profissionais de ensino médio, fundamental, que compõe essa equipe. Nós estamos falando de um montante de recurso que se soma no fundo municipal do cofinanciamento federal, do cofinanciamento estadual e do recurso próprio do município para esta finalidade, dentre as várias outras, para o custeio do serviço, manutenção do serviço, também para a finalidade de pagamento de profissionais. Então, só chamar a atenção do João e de todos os gestores que nos acompanham, que não é o custo do serviço e não é o total do valor que se soma do pagamento profissional. Alan, tem uma pergunta aqui pelo Twitter, do Rafael Monteiro, gostaria de saber se existe um repasse do SUAS para as equipes da Secretaria de Ação Social, CRAS e CREAS, para custos com insalubridade, por exemplo. Olha, como o José Cruz falou, o recurso da União, ele não vai, não pode ser visto como limite, como custo de serviço, essa questão da insalubridade, ela pode compor o salário do trabalhador, vai ter que ter uma legislação específica para reconhecer essa situação e uma devida apuração, mas isso, o recurso da União, tendo uma lei específica no âmbito local, sendo um servidor concursado, por exemplo, qual que ele está colocando a pergunta, trabalhar no CRAS ou no CREAS, ele pode, esse adicional de salubridade, ele pode ser custeado com o recurso da União, porque tudo que compõe o custo do trabalhador, certo, pode ser remunerado com o recurso da União. A única coisa que eles têm que realmente ter o devido cuidado é ver essa questão da regulamentação, porque ele pode ter um problema com se pagar, por exemplo, o trabalhador um adicional salubridade com o recurso da União, ele pode ter um problema no futuro, se não existe uma norma específica que respalde aquele pagamento, certo? Então, ele tem que se preocupar primeiro em verificar a existência dessa norma, se não existe, trabalhar para que ela venha a existir, porque com relação à elegibilidade do gasto, isso está mais do que consolidado na União contra a possibilidade. Agora, no âmbito local, deve-se primar também para a legalidade de determinados repassos de recursos. José, Jonas Henrique, no caso de não haver profissionais concursados específicos no município, é possível a contratação de profissional por meio de licitação, profissional por meio de empresa? Bom, eu acho que a gente tem que ter uma clareza do que, compreender bem do que nós estamos, o que está traduzido nas normativas, desde a LOAS à norma profissional básica de recursos humanos, e todas as demais orientações técnicas do Ministério. Todo o esforço nosso é para profissionalizar a área da assistência social. O cofinanciamento federal é para fomentar isso, fomentar essa profissionalização. Então, nós estamos falando de profissionais efetivos. Vejam, a lei, ela autoriza a utilização do recurso, do cofinanciamento federal para a composição das equipes de referência da proteção social básica e da proteção social especial. Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos. Servidores efetivos são concursados. são concursados. Então, o município tem que fazer concurso público. O esforço do governo brasileiro, União e Estado do município é para profissionalizar a área da assistência social. Essa é uma questão que está colocada. Servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta. Então, a pergunta anterior, posso ter profissionais da proteção básica especial no âmbito da gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social concursada e utilizada esse financiamento para? Pode. Posso ter profissionais responsáveis pela gestão dos CRAS e dos CREAS concursados? Pode. Está lá traduzido na concepção de referência. E aqueles profissionais que são responsáveis pelo provimento, pela oferta dos serviços assistentes sociais, psicólogos, que compõem equipe de referência junto com os profissionais de ensino médio e fundamental na proteção básica, profissionais assistentes sociais, psicólogos e advogados e as equipes de profissionais de ensino médio no âmbito da proteção social especial de média e complexidade no CREAS pode. Programas e projetos é um processo seletivo simplificado. A Landa disse isso aqui para a gente. São todos os programas? Não, são os programas que são pactuados na esfera pública, pactuados no âmbito da CIT e aprovados pelo Conselho Nacional, assim como o BPC Escola, o BPC Trabalho, Acessuas Trabalho, são programas que foram construídos, pactuados e o Conselho Nacional deliberou sobre esses programas. Então, é esta compreensão e essa concepção que está colocada. Chama a atenção dos gestores. O gestor, nós temos uma resolução importante da CIT, está na orientação técnica que está disponível no site do Ministério. Nós temos uma resolução que o município tem um ano para estruturar o seu serviço a partir do cofinanciamento federal, podendo ser prorrogado por igual período. Então, o município tem até dois anos para ter o seu equipamento, a sua estrutura em funcionamento e com profissionais concursados. Vou ler mais uma pergunta aqui do Luiz Paulo, ele parabeniza o programa, a gente agradece vocês. Certifico que a maioria dos servidores do SUAS da cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, estão acompanhando essa teleconferência, mas temos uma dúvida pontual. Perguntar para o Alan. Como a remuneração do servidor do SUAS é baixa na cidade, foi criada uma lei municipal que gratifica em 50% o vencimento dos servidores da equipe técnica de referência do SUAS. A gratificação de 50% pode ser paga com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social? Sim, ela pode ser paga com os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Aí, os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, existem recursos próprios do município, do Estado e da União. No âmbito da União, isso é mais que claro que o recurso federal pode custear essa gratificação, sem o menor problema, tomando os cuidados que eu já havia falado antes com relação à separação, deixar claro no processo de pagamento que o recurso da União está custeando a gratificação ou se ele está custeando mais do que a gratificação também, deixar claro isso no processo para a gente ter noção da receita que nós repassamos com o que foi gasto. Ter noção dessa comprovação documental não existe qualquer problema. José, para a gente encerrar, gostaria de esclarecer se podemos pagar o salário de um assistente social da equipe de referência contratada através do processo seletivo. É a Carla de Itamogi, Minas Gerais. Carla, minha conterrânea das Minas Gerais, um abraço a todos os trabalhadores de Minas. Dizer, Carla, que olha só, acho que agora já ficou mais claro uma pergunta que eu já acabei respondendo antes, mas todo o esforço nosso é para profissionalizar, é para profissionalizar a nossa área, então é concurso público, é estruturar os nossos concursos e chama a atenção do gestor porque não é um concurso por si só. Nós queremos um concurso desqualificado, um concurso que de fato desenhe, defina um perfil. Que perfil que a assistência social hoje requer? O SUS está cada dia mais complexo, exigindo de nós cada vez mais complexidade, exigindo de nós expertise para a estruturação do seu serviço, a organização do seu serviço, não é mais improviso na área da assistência social, não é mais uma equipe que vai ficar ancorada em demanda espontânea, nós sabemos que a função de proteção é de várias políticas públicas, porque não é específica da assistência social, então acho que esse esforço nosso é uma perspectiva de profissionalizar a área e de termos perfis profissionais que dêem conta das necessidades, das demandas que estão hoje colocadas para a nossa área, demandas de famílias e pessoas que requerem proteção do Estado brasileiro, portanto, os profissionais têm que ter expertise para lidar com vários fenômenos, a Alain já disse, nós lidamos com o fenômeno da violência contra a criança, contra a mulher, exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho infantil, população em situação de rua, são situações que requerem de nós, profissionais, trabalhadores do sistema da assistência social, expertise para lidar com esses fenômenos e fazer com que essas pessoas tenham esse direito garantido, tenham uma acolhida com qualidade, tenham um acompanhamento com a qualidade que eles requerem. Então, não é um concurso por concurso, é um concurso mas que desenhe, que no edital tenha um desenho do perfil do profissional que essa área requer hoje com o sistema implantado, com a sua complexidade, com os seus serviços estruturados, com o que configura cada nível de complexidade do sistema, enfim, um concurso que de fato venha qualificar a nossa entrega para a população brasileira, para a população que requer da assistência social, proteção social. Felizmente, não vai dar para fazer todas as perguntas, ainda tem outras aqui, mas eu gostaria que vocês deixassem um recado para os nossos telespectadores, contatos, material de apoio que eles possam estar tendo acesso, esteja disponível, para que eles possam estar tirando essas outras dúvidas também. Bom, quero agradecer a NBR por mais uma oportunidade desse diálogo, de fazer com que as informações, as orientações do Ministério cheguem aos gestores, aos trabalhadores, aos conselheiros da assistência social. Quero me colocar também, junto com toda a equipe do Ministério, em nome da nossa ministra, Tereza Campelo, colocar toda a equipe à disposição dos gestores, dos trabalhadores, dos conselheiros, para que nós possamos avançar na profissionalização da área da assistência social, para que a gente possa avançar na estruturação da gestão do trabalho, no âmbito dos municípios, dos estados, para que nós possamos fazer com que esse direito seja entregue com a qualidade que a população requer. Esta orientação técnica traduzida está disponível no site do Ministério, mds.gov.br. Alan, para encerrar rapidinho? Bem, obrigado a todos, Obrigado a todos por estão assistindo a teleconferência, é um espaço importante para discutir, retirar as dúvidas, deixo à disposição também o Fundo Nacional de Assistência Social para o canal já existente há algum tempo, que é o e-mail fnas.gov.br para serem encaminhados com qualquer dúvida existente, seja com relação à contratação do pessoal concursado, ou com como pode ser gasto o recurso, ou as dúvidas mais comuns no dia a dia da assistência social com relação à execução de recursos, nós estamos abertos para retirá-las. E as perguntas que ficaram pendentes podem ser respondidas pelo 0800 707 2003. Assim, a gente encerra a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O MDS e a NBR agradecem a sua audiência, lembrando que outras informações sobre o Sistema Único de Assistência Social podem ser encontradas no site www.mds.gov.br barra assistência social. Uma boa semana para você e até a próxima. e até a próxima.